Vejo lágrimas Você é humilhado por alguém que não conhece o teu coração Esse alguém não sabe o que é amor, não sabe o que é ter uma paixão Você está sendo desprezado nesse mundo, tão te deixando de lado Lá do céu tem alguém te estendendo a mão Tem alguém te estendendo a mão Lá do céu O nome dele é Jesus Cristo O Filho de Deus Pra ele não tem nada difícil Exaltos, humilhados e humilhos exaltados Porque ele é o nosso salvador E vai te fazer Um grande vencedor Vejo lágrimas rolando no teu rosto De tristeza e solidão Sinto que você é humilhado por alguém que não conhece o teu coração Esse alguém não sabe o que é amor, não sabe o que é ter uma paixão Você está sendo desprezado nesse mundo, tão te deixando de lado Lá do céu tem alguém te estendendo a mão Tem alguém te estendendo a mão Lá do céu O nome dele é Jesus Cristo O Filho de Deus Pra ele não tem nada difícil Exaltos, humilhados e humilhos exaltados Porque ele é o nosso salvador E vai te fazer Um grande vencedor Tem alguém te estendendo a mão Lá do céu O nome dele é Jesus Cristo O Filho de Deus O Filho de Deus Pra ele não tem nada difícil Exaltos, humilhados e humilhos exaltados Porque ele é o nosso salvador E vai te fazer Um grande vencedor